Então, por favor, conta em ordem cronológica como tudo aconteceu. Tá. Eu tava... Foi janeiro. Foi... É, meio de janeiro. A gente... Não, verdade. Eu sei porque eu fiz as contas... Então, quando deu... Acho que foi lá pra fevereiro, gente. Fevereiro, eu comecei a sentir muita dor no peito. Muita dor. E dor de cabeça. E uma cólica que não passava. Porque quando eu ficava, tipo, pra menstruar, era um dia de muita cólica. Suavizava, vinha. Um dia, suavizava, vinha. E uma cólica, um, dois, três. Uma cólica que me acordou no meio da noite. Você lembra disso? Eu falei... Que isso? Tomando remédio pra dentro, remédio pra cólica. E aí, um belo dia, eu conversei com uma... Com uma das meninas que trabalha com a gente. Aí eu falei assim... Me conta... Ela tava falando do bebê dela. Eu falei... Como é que você descobriu que tava grávida? Eu adoro saber essas histórias. Do nada, né? Eu só queria me comparar a ela, entendeu? Ela falou assim... Menina, muita dor no peito. Uma cólica, 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 cólica. E muita dor de cabeça. Aí eu... Ah! Menina, sério? Uma cólica que tinha acordado no meio da noite. Que legal, gente. Não tem que ir embora. Aí, tipo... Depois de cinco minutos, eu fui embora. Eu fui embora. Falei... Eu preciso fazer um teste. Eu tô achando que eu tô grávida. Será que eu tô grávida? Cara, será que eu tô grávida? Sabe o quê? Aí eu olhei... A menstruação era pra ter vindo há 11 dias. E você na loucura da rotina, né? Tinha... Meu, eu falei... Sei lá... Eu não entendo. Os quais você não faz nada? Não, gente, tão leve, tão tranquila. Ah, e eu também tive um pequeno descontrole emocional por uma coisa idiota. Tipo assim, eu abri meu WhatsApp e tava uma mensagem lá. E eu fiquei... Sabe quando eu fiquei muito estressada? Do Paulinho falar assim... Calma, meu. Vamos almoçar. O que foi? Que eu andava de um lado pro outro assim... Isso aqui é muito estressada por uma coisa idiota. Que não tinha dado certo. E depois deu. Mas eu fiquei muito... A tia mandou um bom dia no WhatsApp. A tia mandou um bom dia no WhatsApp. Foi o Fábio, não foi? Foi o Fábio que mandou uma mensagem. Eu fiquei descontrolada. Foi o motivo do colapso dela. Foi o colapso. Tinha um colapso. Um colapso muito desnecessário. Um destempero. Um destempero. Chique, né? E aí eu fui fazer a... Que não era comum. Você não teria. Foi desproporcional ao que era. Aham. Aí, beleza. Nisso, eu fui fazer... Almocei com ele. À tarde, fui fazer um exame. Quase fiquei na porta. Porque eu tomei um tropeção. Que eu quase... Eu já tava tão nervosa que eu saí rolando. Aí eu só falei assim, ó. Ai, Deus. Não me faça pedir um teste de gravidez aqui nessa farmácia. Na hora que eu virei... Pá. 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 Um monte, assim. Eu falei, eu quero um que esteja escrito grávida ou não grávida. Esse... A setinha, um negócio. Eu falei, não quero ter que interpretar nada. É grávida ou não grávida? Peguei um. Quer saber? Vou pegar mais um. Peguei mais um. Ele em reunião. Melhor de três, por que não? Isso aqui vai tirar... Todas as marcas. Todas. Quem fechar a publi primeiro, eu posto. Boar botando. Mas como é que você passou na caixa? Aí, nisso... Lá na caixa registrada. Como é que você passou no caixa? É para você comprar camisinha, né? Comprou preservativo. Não, não é para mim, não. Meu primo. Aí, ela... O cara passou, tranquilasso, me deu. Entrei. Eu ouvi dizer que com groselha reage. Eu vou tentar. É um vídeo para a internet. Aí, beleza. Fiquei, tipo, meio sem graça e tal. Mas o cara levou na boa e tal. Eu entrei em casa. Quando eu entrei em casa, o Paulinho falou... Esse dia... Era uma sexta-feira. Ele estava em umas reuniões, trabalhando em casa. Ele falou... Quando der umas sete e meia, oito horas... Eu não lembro se ele falou... Vou me liberar depois da última reunião. E a gente sai. A gente tem que consumir. Sai para a jantar na sexta. Eu fiz o teste. Eram quatro horas da tarde. Eu entrei. Fiz o teste. Olhei. Olhei. Demorou para sair, gente. Demorou. Olhei. Grávida. Estava grávida três mais. Então, eu já estava grávida quase um mês. Três semanas mais. Eu... Olha, ficou arrepiada de lembrar. Eu falei... Eu estou grávida. Eu estou grávida. Aí eu... Calma. Vou fazer mais um. Fiz mais um. Esse foi rapidinho. Não sei porque o segundo reagiu rápido. Dá-me xixi. Não. Xixi. Xixão em todo ali, né? Eu não sei nem mais onde eu fiz. Aí não. Eu coloquei no copo que o Paulinho... Aquele copo que você bebe café. Por isso que está com um gostinho diferente. Ah, senhor. Está doce quieto. Temperado. Aí coloquei o tempo inteiro. Aí fui... Eu vim o branco hoje, hein, amor? Aí fiz o segundo e saiu rapidão grávida. Eu acho que é uma sensação do tipo assim... E agora? Não, eu estou grávida. Na adolescência. Desespero. Meus pais vão pensar. Você parou pra pensar, tipo assim... Por exemplo, deu três mais. Você sabia que era três semanas pra trás. Não sabia. Eu comecei a ler a gula. Tudo que você começou... Tudo que você tinha feito nas outras semanas? Sem dúvida. Cara, na hora que eu descobri... Meu Deus, ontem eu pulei. Ontem eu pulei. Eu pulei. Eu acabei de tropeçar na frente da farmácia. Eu pensei... Que irresponsável. Não, total. Eu pensei assim, ó. Eu tinha... Há duas semanas, a gente tinha ido na casa da Fernanda Petriz, também influenciadora. Um beijo pra você, amiga. Tinha tomado um copo de vinho na casa dela. Falei, eu bebi. Não pode beber. E olha que... E ano novo a gente bebeu pra caceta. Só que aí eu engravidei depois que a gente falou... Chegou do ano novo. A gente falou, calma, dá uma pausa. Engravidei. Quando eu vi que eu estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo... Meu Deus, tem um bebê aqui dentro. Aí comecei a calcular. Tipo, o que eu fiz? O que eu fiz? Li a bula, três semanas. Entrei no quarto do Paulinho e que eu não ia falar absolutamente nada. Só pra ver qual que era a cara dele. Ele fez assim, ó. Ele faz isso quando ele está em reunião. Falei, meu... Sabe quando você olha pra pessoa e fala assim, ele não tem noção... Do que está acontecendo. Que ele é pai. Mas ele não tem noção. Ele está fazendo em reunião. Eu sou... Oi, a gente... Fazendo as reuniões dele lá. Se eu tivesse um filho, o nome iria ser Wolfgang. Óbvio. E eu não ia... Vai que ele está, tipo, resolvendo uma questão lá. Óbvio. Dá uma licencinha. O senhor é Wolfgang. Não. Eu estou grávida. Acabou. Ia acabar. E eu não ia contar assim. Pelo histórico, né? Pode ser que você tenha o interrompidor de limpo e falar assim, Paulinha, olha a minha unha, né? Exato. Né? Não, certamente ele pensou mais um vídeo aí. Pode ser, estou grávida ou olha a minha unha. Ou uma cantada. Eu estou grávida pra, tipo, cortei o cabelo e quero ver se filmar a sua reação, né? Exatamente. Qual desses dois sapatos comendo que você vê que era? E você, assim, eu tenho uma informação... Paulinha, qual a diferença entre... Eu tenho uma informação poderosíssima, privilegiada. Eu pensei. E eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu pensei exatamente isso. Onde nós vamos jantar hoje, Paulinha? Porque eu tenho um negócio pra te contar. Exatamente. Aí depende só de você. Eu sou muito poderosa aqui. Eu tenho todas as informações na manga. O Paulinho não sabe. Ninguém sabe. Eu sou eu no mundo, sei. E eu vou mudar a vida dele. Eu vou mudar a vida dele. Olha lá. Que dia que eu vou mudar. Nisso, o Paulinho falou, tal, tal, saí de casa. Eu não conseguia. Fiquei assim, ó. Ah, você saiu? Saí. Saí. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou achar uma fantasia pra essa criança. Procurei fantasia. Eu queria revelar ele como um Homem-Aranha, ou uma princesa das neves lá. É tipo... Branca de neve. Uma Branca de Neve. Eu queria comprar uma fantasia. Uma fantasia. Foi a primeira coisa que eu pensei. Foi a primeira coisa que você comprou. Um vestidinho de Branca de Neve, um Homem-Aranha, um super-herói. Não achei nenhum lugar. E o bairro, assim, essa Beatriz Napolitano não tá bem, gente. Não tá. O que está acontecendo? Não tá bem. Aí eu comecei a ir nas lojas. O lance do sapatinho. É só dar uma falda. O bairro conhece as loucuras dela. Ah, tá. Inclusive o nosso prédio. Tá. Porque um dia ela tava lá e tal, fazendo um vídeo, gritando, não sei o quê. Não, pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Não tem problema. Não, não, mas isso é verdade. Eu tô gritando. Não, mas outras vezes. Ah, não. Tá bom. Tá ali, ó, fica tranquilo, tá? Não é nada, não. A gente não tá brigando, não. Ela é louquinha, ela é louquinha. Ele fica preocupadinho, ele fica preocupado. Eu achei que você tava falando de outra coisa. Não, mas você filma muito ali também, no bairro, entendeu? Muito. É. Você para carro na rua. Muito. A gente tá atrapalhando vocês, alguma coisa? Você filmou muito, né? O nosso código, quando ele fala, você filma muito, é que ele quer... Entendi. Não, cara. Você fala... Você entra no supermercado e sai filmando lá, fazendo palhaçada, entendeu? Sim, eu entendi o que você falou. O bairro já conhece. Já. Então, uma fantasia de criança era nada. Eu vou no mercado, eu filmo toda a galera, tanto que eu parei de filmar, a Maria do mercado da esquina fala, você não vai mais fazer os seus stories aqui com a gente, que eu coloco todo mundo pra filmar comigo. Aí a gente vai nos restaurantes, eu filmo todo mundo. Aí eu achei que você tava falando de outra coisa. Mas o dia eu tava gritando e o Paulinho falou, ó, não tá acontecendo nada aqui, viu? A gente tá tudo certo. Então, eu fui entrando nas lojas, só que aí o que eu falei? O que você tem de presente pra menina e pra menino? Um presente. Eu não falei assim, ó, tô pra revelar que eu tô grávida. Aí eu comprei. Não achei a fantasia. Comprei um negócio que pendura assim de... É um bicho preguiça. Comprei um sapatinho de unicórnio, um de elefante. Cartas. Aí uma carta eu escrevi pro Paulinho. Uma carta o nosso filho, ou a nossa filha, escreveria para o Paulinho. Então, fiz também. Fiz desenho de uma família. Coloquei um monte de papel seda. Coloquei uma caixa e entrei assim, igual tipo Missão Impossível. Entrei e escondi. Aí pronto, aí o meu mundo ficou assim, ó. De cinco horas da tarde até sete e meia. Até o Paulinho sair da reunião. Mas que merda de problema esse alemão tem? Eu falei, esse alemão... E eu assim, ó, meio desesperada. Aí tomei banho. Falei, vou tomar banho. Vou secar meu cabelo. Vou fazer uma maquiagem. Vou botar uma roupa. Falei, não sei o que eu vou fazer. Quando o Paulinho saiu, aí agora é você. Agora é com você. Não, porque geralmente eu saio. Pô, sexta-noite, tô morrendo de fome. Gente, eu como o tempo inteiro. Sério. Você chega no escritório da minha sala. Ah, vai ter um monte de livro aqui nas gavessas. Não, é só comida. E aí eu saí morrendo de fome. E ela já tava pronta. Mas quando eu saio, eu ainda preciso ver se ela já se aprontou pra gente sair. Ainda demora uma hora e meia, duas horas. Mas quando eu saí, ela tava pronta. Impecável. Impecável. Pronta já pra sair. Eu falei assim, não. Ele falou, você tá pronta? Nossa, que legal. Você filmou, né? Um vídeo, sei lá. Não, mas... Né? Sexta-feira. Ah, que legal. Vamos. E ela falou assim, não, eu preciso fazer um vídeo com você. Como ela já tá acostumada a fazer o tempo inteiro. Pra ver sua reação. E ela vive fazendo isso. Então eu não me liguei. É, eu quero fazer um vídeo pra ver se a gente vai bater... Num banho mesmo, pensando o que a gente ia fazer. Eu falei, vou gravar com você. Você vai gravar? Aí você falou assim, ó. Deixa eu só tomar um banho. Falei, não, meu filho. Esperei mais duas horas. Você nem é que eu tô esperando. Falei, não, não. Agora você tá lindo com essa camisa azul mesmo. Pra combinar aqui com a minha malha e ver qualquer coisa na hora. Ela colocou lá o... Tripé. O tripé. Começou a filmar. E começou a... E falou assim, olha. Eu vou falar uma palavra. E você tem que falar uma palavra que te refere, se remete àquela palavra que eu falei. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Primeira coisa. E começou, né? Aí você... Amor. Amor. Cidade. Uma viagem. Aí eu falei, quando eu falo a família, aí ele vai falar... Ele vai falar o que veio na cabeça dele e eu vou falar que eu tô grávida. É. E foi aí. Foi aí. Quando ela falou família, eu falei Beatriz e ela falou assim... Ele falou, família, um, dois, três e eu tô grávida. E ele falou assim... Demorou... Demorou 0,5... Que você caga 0,5 de segundo. Você fala... Aí o olho dele vai abrindo assim, ó. É. É porque eu achei que ela tava brincando. Mas a gente um... Sério, um acordo que ela nunca ia brincar. Mas eu falei, cara... Exato. Eu fiquei meio ali, vai, não vai, vai, não vai. Aquela zona cinzenta, ela tava zoando. Qual foi a sua primeira pergunta? Cadê? Cadê? Aí não dá pra te mostrar, meu amor. Agora não tem problema. Aí ele fez assim... Cadê? Com a mãozinha. 40 semanas. Toma. Ele fez isso, cadê? Acho que era o teste, né? Aí eu saí correndo. É. Aí eu saí correndo, peguei a caixa. Aí você perguntou muitas vezes. Você não tá brincando, né? Não, eu não tô. Você não tá brincando, né? Não, eu não tô. Aí ele abriu a caixa. Aí ele viu o teste. Grávida. Aí ele falou, você não tá brincando, né? Eu falei, não, eu peguei uma grávida nisso aqui. Eu falei, faz um testinho rapidinho. Só pra zoar meu marido. Faz xixi aqui. Faz um vídeo com engajamento aqui. Querida, tem um testinho no balde ali? Veja. Por gentileza, eu quero dar umas vagas no meu marido. Porque eu quero ganhar engajamento. E aí nisso, você foi acreditando. Aí você ficou super emocionado. Foi difícil. Tomar água. Ficou pálido. É, foi legal. Aí a partir desse dia... Aí beleza. Aí ele descobriu que eu tava grávida. Ficou louco, muito feliz. Aí ele começou a andar de um lado pro outro assim. Com a mão na cintura. O que você já tava sentindo, ele começou também. Começou. Aí ele começou a sair de um lado pro outro. Aí ele foi até o quarto. Voltou e falou assim, ó. Que escola que nós vamos colocar essa criança? Primeira fase. Juro, ele falou isso? Você com a mãozinha na cintura assim. Que escola que nós vamos ocupar essa criança? O seu pensamento. Qual fantasia que eu compro pra ele ou pra ela? Ele. Que escola que vamos colocar essa criança? Falei, calma, meu irmão. A criança tem que ter um berço. Sua roupinha. Parece aqueles baby do cara que você conhece alguém. Falei assim, olha, não vamos se precipitar. Mas você prefere casa ou apartamento? E eu entrei nesse vídeo de vocês esperando uma super piada. Esperando assim... Sério? É, tipo assim, você falar a maior besteira possível do mundo. Quando você falou, tô grávida, eu arrepiei inteira. Ninguém esperava. Porque é uma coisa que ninguém esperava, nem eu. Assim, a gente tinha um projeto de vida que era assim... A partir desse mês. A partir de julho desse ano, a gente ia começar a falar seriamente sobre isso. Tipo, vamos engravidar então, é isso mesmo e tal. Eu tive uma... Até falo isso abertamente. A gente ficou casado durante 10 anos. E durante um bom período da nossa vida, a gente não usou nenhum preservativo. Zero. Nenhum. Não, mas tinha aquele método... Só que tinha o método do foguete. Científico. Que dá uma resina ali na hora do... Famos um susto. Científico comprovadíssimo. Porque eu nasci desse método, inclusive. Que é um método de cabelinho. Super comprovado. E nunca engravidei. Tô ótima. Tô ótima. Eu falei, que maravilha. Vambora. Então, a gente viveu, viajou, fez nossas coisas e tal. Por um momento, eu falei, e se eu quiser engravidar? Será que existe alguma coisa? Porque até hoje eu não engravidei, mas agora que a gente começar a tentar e tal. Vamos dar uma pesquisada nisso? Aí ele fez o exame do espermograma. Posso falar sobre isso? Claro. Esse assunto era proibido. Não. É, eu fiz espermograma lá. Posso falar sobre isso que eu já falei? Agora você fala. Tava tudo, meu, lá em cima, tranquilo. Meus ovários, óvulos também, tudo tranquilo. A médica falou, Bia, você tem um pequeníssimo mioma no seu útero. Vamos tirar? Minha mãe engravidou de mim. Ela tinha mioma. Minha cunhada engravidou com mioma. Tenho amigas que engravidaram com mioma. Ela falou, olha, vamos tirar? Vamos. Vamos. Vamos embora. Vamos tirar. Agilizadaça, assim. Tipo, chegou, eu tinha trocado de médica, no dia depois do Detal. A gente foi no Detal, eu fui meio, assim, cansadaça, fiz o exame. Beleza. Outubro. Novembro, meu útero cicatrizou, porque eu não podia engravidar com o útero cicatrizando da cirurgia. Dezembro, menstruei, janeiro, tava grávida. Deus preparando. Sabe Deus, né? O que que era? Se foi o mioma, se foi uma coincidência. Não, era pra preparar mesmo, eu tenho certeza. É, acho que é, sei lá. Acho que ele falou, bom, já que vai engravidar, vamos tirar esse negocinho aí. E aí, engravidei, então, por isso que foi uma surpresa, pra mim, pra ele, pra família, pra todo mundo. Então, ninguém tava, ah, a Bia está tentando, então, ah, que bom que engravidou. Não. Foram dez anos de possibilidades. É, é, exato. Sim. Então, ele veio, ele veio na hora que tinha que vir. Que lindo isso.